Desafio no Stambo Guys, rapaziada! E esse desafio vocês gostam bastante quando eu faço um negócio, tipo assim, muito fora do comum. Que no caso hoje, rapaziada, é desafio no Block Dash, não podemos quebrar o bloco, tá bom? Vamos zerar aí o Block Dash sem quebrar nenhum bloco. Ah, Lucão, como assim? Sabe aqueles blocos do Block Dash que tem que quebrar pra você passar nas burlas? Exatamente, nós não podemos quebrar. Então nós vamos usar burlas ultras, megas e insanas. E nós vamos tentar zerar primeiro com bola. Se nós não conseguir, quer dizer, nós vai conseguir, obviamente, né? Porque eu sou muito bom. Mentira, eu sou muito ruim. Mas se nós conseguir zerar com a bola, nós tenta mais uma vez zerar sem a bola. Mas eu acho que nós não vamos conseguir zerar com a bola, não. Brincadeira, vamos sim, porque, rapaziada, nós é muito bom. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu likezão aí, se inscreva no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, que é vídeo todos os dias. Quando seu bíceps aparece por cima da camiseta, é que você tá ficando imenso. Nossa senhora, eu tô parecendo o Ramondino Pro. E aí, rapaziada, quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coins, link na descrição. Site totalmente confiável, rapaziada. E rapaziada, se não for pedir demais, me segue no Instagram, arroba Oxilucão. E vem aqui na loja do Estambogás, não é sério. Se você fazer isso aqui, você nunca vai errar uma burla no Estambogás. Você sempre vai zerar, tá bom, rapaziada? Você clica aqui em ser o código. Escreve Lucão. E clica em apoiar, rapaziada. De sete em sete dias, ele reseta. Então, por favor, de sete em sete dias, você bota de novo meu código. Você vai me ajudar muito. Eu amo todo mundo que usa meu código. E quem não consegue usar meu código, eu também amo. Mas tipo assim, todo mundo consegue usar. Se você não consegue usar, é porque você não quer. Então eu não vou te amar mais não, papo reto. Eu tô pensando aqui melhor. Não faz sentido eu te amar, sendo que você não me ama. Bora que bora, rapaziada. Primeira partida, eu tô aqui com o meu mano Gustagás. E meu mano, amo Deus pai. Dá um salve, rapaziada. Salve. Salve. E o mano Estambogui. 88, 22. Calma, quase já fui mesmo. Não quebrar bloco. Quase que eu morri tentando matar o Butch. Olha o Butch pulando. Olha o Butch e Bote pula. Não sabia dessa. Eu calore, eu calore. O Kawa se disfarçou. Eita, você gostou dessa burla? Nem eu sabia. Eu gostei. Vou tomar outra. Ah, não consigo. Cagada, cagada. Como é que faz? Eu não consigo fazer isso. Agora vai. Cagada. Ah, eu consegui. Liga, você usa a bola, dá um pulo, dá dois dash. Isso, você usa a bola. Vai, vai, vai. Lau. Eita, ferrou. Lau, ferrou. Nem preciso de dois pulos, é só pular e pular. Ó, pulou e pulou. Ai, morri. Lau. Pulou. Lau, faz tempo que eu não uso Lau, hein. Lau. Ah. Ó. Rapaziada, um minuto já. Mas mais cinco minutos, nós era. Falta pouco. Lau. Lox. Ó, você sabe também. Eu sei tudo que você sabe, irmão. E mais um pouco, né? E mais um pouco. Morri, morri. É sério. É sério, me ajuda aqui, velho. Me ajuda aqui, velho. Ó, rapaziada. Primeira partida, eu quis morrer rápido pro Kawa entrar. É porque o Kawa não conseguiu entrar, porque o PC dele é uma batata. A desculpa que eu usei, porque eu queria que o Kawa entra... Ah, não. Ele tá aí. Ele tá aí. Oxi. Aí, tá sério. Quer dizer, desculpa não, galera. Era verdade. Cadê a troca? Oxi, por que ninguém tá falando? Oi. Ah, tá. É que os caras estavam quietos mesmo. Sim. Mano, meu fone devia ser bom. Tipo assim, a ponto de escutar o batimento. Pô, Kawa, pode se jogar. Não pode quebrar a bola, não tá bom, mano. Pode se jogar. Não sabia o quê? Eu tô falando... Eu tô falando faz sete dias aqui já. Eu não sabia. Meu fone não fusou nada daqui uns meses aqui já. Ah, aí sim. Mas eu não sabia. Foi bom. Ó. Não sabia. Ah, meu. Eu queria fazer essa burla, cara. Eu sabia. O BK só fazia toda hora. O bicho não erra, velho. O BK é profissional. Essa burla aqui, velho. Olha lá. Mas só vem coisa que tem de quebrar, velho. Não, então... É só fazer uma burla aqui. É. Eu pego essa aqui. Essa aqui ninguém sabe, ó. Ai, ai, ai. Ninguém sabe, literalmente. Ninguém sabe, nem eu. Nossa. Ih. Essa é prova, você é prova. Ah, Lucão, foi sem querer. Então toma de novo. Tá de brincadeira, é? Não, eu vi. Tá de brincadeira, é? Tá de brincadeira. Eu perdi, eu perdi. Eu vi pior que eu vi, velho. Três vezes. Três vezes? Não! Ah, pô, que eu f... Então toma. É. Parei de brincadeira, rapaziada. Agora eu vou jogar sério. É porque o mito não tinha entrado. Rapaziada, eu tava perdendo porque eu não tinha botado o cronômetro. Agora eu tô contando o cronômetro. Bora que bora. Ó, já... É porque o Cal... O Cal morreu. Ah, é, o Cal morreu no começo. De novo. É, sim. É. Queria que ele já goste de novo. Mano, eu sou profissional dessa burla, rapaziada. Que isso? Mas vou parar, vou parar de brincar. Tu vem, sampa. Vamos, meu Deus, pai tentando. Não sabe, não sabe. Eu fiz, eu fiz. Vai ter que aprender. Eu vou jogar mais duas, eu vou ter que recolher a roupa, né? Demorou. Vai lá recolher a roupa do varal. Mano, é sério? Eu sou o melhor nessa burla, cara? Ah, foi cagada. Então eu tomo cagada. Foi cagada mesmo. Ah! Agora eu tô errando, velho. Quer dizer, agora acerta, moleque. E aí, de novo? Olha lá, todo mundo querendo fazer que nem eu. Vocês não sabem, galera. Eu queria fazer igual você. Tem que ter muito zambos de tre... Calma de novo, cara. Ah, errei. Não, não, não. Não, parei. Agora é sério. Parei de gracinha. Não, só mais uma. Só pra ver se era... Tá ligado? Eita, eita. Augusto, esse bloco que tu me deu aí... Não, não tem essa de bloco, não. Errou. Ixi, velho que ferrou. Ferrou. Goa, Gustagluis. Goa, Gustagluis. Eu só sei usar bola com dash. Calma, calma. É só usar sem dash indo pra frente. Não, mas eu não sei. Eu tô com medo, eu tô com medo. Quase que eu morro. É a mesma coisa que você usar com dash, só que você vai pra frente. É verdade. Não, pera, não. É a mesma coisa que com dash, só que você... Oxe, eu esqueci. Boa, Gustagluis. Boa, Gustagluis. Não, não. Você ficou me atrapalhando, meu Deus. Você ficou falando, meus ouvidos. O bom desse desafio é isso. O pessoal esquece, velho. Quando vai ver, é assim, pô. Eita, eita. Fica falando aí, velho. Não pode quebrar. Calma, não quebra. Tem que pisar no bloco e tá brinco. Ah, pisando no combo. Não, sim, sim. Tem que pisar na bomba, aí não tem que fazer. Aí, aí, vai, boneco. Beleza. Beleza, pessoal. Quê? Eu quero que caia ali. Não deu certo. Deixa eu ver varar aqui embaixo, ó. Toma. Meu Deus, achei que eu ia morrer. Ah, Lucão, foi cagado. Então, toma de novo. O Homem de Spies fez o jogo de corpo. Aí, não valeu. Meu Deus. Homem de Spies, boa, boa. Tudo calculado, né, Homem de Spies? Tudo calculation. Eita, matei. Não. Boa, mulher. Você é o best. 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 Você é... Não, vai zerar. Dois minutos e meio. Falta só você fazer conta. Ah, relaxou. Tô esperto, irmão. Eu tô esperto. Não. Mano, na moral, acho que eu sou melhor nesse jogo, rapaziada. Papo reto. Toma. Olha. Olha. E aí, amor de Spies. Vai zerar? Só aí tu? Só aí tu, velho? Vai zerar? Vai, vai, vai. Nem eu sei. Peguei e coloquei. Tamo aí. Toma. Ah, eu queria parar pro... Mano, na moral, esse jogo é bugadão, velho. É bugadão esse jogo, cara. Se eu fizer uma gracinha aqui, rapaziada, vocês podem dar dislike no vídeo. Papo reto. Eu vou jogar na moral agora. Na moral. Namorei, chão. Mas, tipo assim, varamento pode, tá bom? Varamento é de boa. Raphs também é de boa. E a burlazinha aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Essa aqui não tem, tipo assim... Se eu errar, eu consigo voltar de boa, entendeu? Não vai ter gracinha, tipo, tentar varar em barra. Nossa, achei que ia morrer. Lau. Calma. Eu vou gruspir em tu, Lucan. E lá, ele. Lau. Oi, ó. Oi, o homem dos pleixões. Ai, eu tô errando, velho. Eu era o melhor. Na cabeça, toma. Toma. Toma, funciona o emoji novo? Não. O que tu chamou de ruim, né? É, é horrível. Gruspir. É com os oito, ele? Ah, mano. Você é brincou, Lucan. Você é brincou. Ah, mano! E é o menininho de papai, é... Agora eu parei, sério. Juro, juro, juro. Levanta, mongeco! O menino de vó vai deixar a vovó. O menino de vó vai deixar a vovó. Vai deixar a vovó. Vai deixar... Tocão, quanto você faz essa burla aí, Cadê? A quinta vez você passou, velho? A quinta? A quinta que você contou, né? Eu fiz cinco em uma partida só, filho. É, tipo assim, eu já fiz um vídeo desse falando que essa burla é minha. Por quê? Porque um monte de gente que faz essa burla faz cagado. E há muito tempo atrás, acho que um ano já que eu fiz esse vídeo, eu fiz, tipo assim, eu fazia toda hora. Que, no caso, eu sou profissional. E, mano, nem eu sei explicar, tá ligado? Mas eu sei que tem que pular. E na hora da caidinha que o seu boneco começar a descer, tem que ser nessa lista do meio, entendeu? Nessa lista do meio. Como assim não tem bola, você é monobola, é? O cara não tem bola. O cara não tem bola. Dá bola pra ele, loucão. Toma. Você viu o novo emoji da espada? É uma espada giratória. É, tá na beta lá. Vai lançar. Ah, tá. É uma espada giratória, velho. Vou cuspir em tudo, cara. Vai cuspir em mim, sai fora, tem uma ilha, merda. Lau. Cadê? Gosp aqui, gosp aqui. Cadê? Gosp, gosp. Ai, ferrou. Quer dizer, ferrou ou não? Ó, cadê? Cadê então? Tô aqui, tô aqui, ó. Vem então. Vai, vai. Cuspe em mim. Tá? Meu Deus! Você não sabe não que esse espinho é forte? Pô, eu usei isso e não fazia isso. Tá de hack? Tem que sair com jeitinho. Sabe o engraçado, Lucão, que se tu usar esse emoji num bloco, ele pode pegar em tu. Como eu tava muito perto de tu, o emoji pegou em mim. Ele pegou em mim e em você. Top. Mas gostei do emoji. Eu tenho uma burla com essa, esse coisa aí. Eu não tinha gostado antes porque eu não usei certo, né? Quer dizer, eu acertei os caras, mas os caras não foram longe, não. Tem uma, tem uma, tem uma malemolência que tu faz ou é normal isso? Eu tenho uma burla. Aí. Burlinha top, que eu sei. Tá aí. Pulei. Não, é sério, agora é pra correr, rapaziada. Vamos zerar. Agora vamos zerar, né? Vamos zerar, vamos zerar. Agora é só o começo que é difícil. É, então, exatamente. Olha, olha, olha o dragão, olha o dragão. Olha o dragão. Vou varar pro baixinho, ó. Tem como, quer dizer, tem como deve ter. Toma. Você é muito louco, cara. Eu sou muito louco, mano. Eu sou muito louco, mano. Eu sou muito louco, mano. É muito forte. Mano, de novo. Ah, não, Lucão. Ah, relaxa, filho. Tudo calcular, tudo calcular. Não. Ah, meu Deus, pai, te dei pezinho ainda. Não, meu Deus, pai, me deu bloco. Ou seja, quando você me dá bloco, cara. Uh, vou, vou, não. Vixe, agora ferrou. Lau. Por favor, para em cima. Aqui é Roma, né? Aqui é Roma. Eu passo sempre que é bloco. Eu fiz Roma. Não, eu morri. Eu tinha que fazer o revés. Três morreu. Nossa senhora. Todo mundo morreu. Primeiro torneio do Gusto é Gusto. Eu primeiro. Toma. Eu, você e o Chaves. Eu, você e o Chaves. A gente ganhou R1 e perdeu R1. Meu Céu. Eu, eu e o Chaves? Demorou. É. Demorou. Pega essa burla. Olha aqui, Lucão, minha burla. Vou fazer. Cadê? Cadê? Vai errar. Aí, ó. É essa. Vou a uns quatro blocos. Dá para fazer... Dá para fazer isso aí no... Como é que fala? No... No labirinto. Na escadona em tudo. Dá para fazer em tudo. Exatamente. Ou seja, nós iramos agora. Sai do meio. Aí, ó. Tá vendo? Sai do meio. Rapaziada, nós iramos, tá? Faz pra mim aqui. Vai, vai, Gusto. Faz pra mim. Mas é difícil. Tem que ter o timer. É difícil, ela. Tem. O menino vai deixar a vovó. Tem. O menino vai deixar a vovó. O timer é cronômetro. Ladies and Jedi... Varei! Meu Deus. Sai. Sai o quê? Eu sou o melhor. I am the best player of the world. É o monadou, né? O monadou, o monadou. O Lucão, uma dica aí. O escudo tem uma animação ainda para usar. Aham. Carta, Gusto. Tem que ir. É? Oh. Boa, meu Deus, pai. Meu Deus. Oh, meu Deus, pai, que estava sendo o melhor quando nós estávamos brincando. Agora que nós está sério, ele está brincando. Vai entender, velho. Ah! Que isso, hein, Lucão? Pela aí, Lucão. Vou mostrar a burla. Rapaziada, eu morri aqui para o homem do pai jogar mais uma também com nós, galera. Só deixa eu ver a burla do Gustavo Luiz. Cadê? Vai lá, Gustavo Luiz. Vai. Ó, beleza, pulou, usou o negócio. Sai do meio, eu ajudei o cavalo. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Não era, pai. Rabo. Sai dele, rapaziada. Então, é agora ou agora. Porque agora não vai zerar. Eu falei, eu combinei aqui com a rapaziada. Gente, fiquem trolando, tá bom? Que aí, na última partida, a gente zera, fechou? Então, vamos que vamos, rapaziada. Eu fiz exatamente isso aqui. Ah, mano, eu queria fazer uma burla aqui, cara. Pega a burla então, ó. Ouvi outro? Nossa, usei o break porque eu achei que a burla, a burla ia me jogar para cima, véi. Os break, mano. Sai, cabeça de cogumelo. Amassado. Quem você disse que era, garotinha? Pega, mano, de novo. Eu fiz uma burla diferente, véi. O Lucan, tu pegou o pezinho no meio do ar e deu o nome seguinte, deu o dash. Mano, o meu... Não, alguém quebrou aqui, hein? Alguém quebrou aqui. Foi o meu spy, foi o meu spy. Ele me ajudou. É, eu também. Ele me ajudou porque se ele não tivesse quebrado... Mano, eu tô falando, saideira, galera. Kawan. Kawan, para de brincar, Kawan. Pelo amor de Deus. Não, é que o meu ping trollou, sabe? O meu ping... É, é. Vou falar o que trollou. De 30 foi pra 100, do nada. Aham, tá bom. Calma, ei tu. Ei tu, zerando. É agora ou nunca, calma? É agora ou nunca? Quem perder é feio. Não é pra se jogar no... Não, não, não. Vai zerar agora, papo reto. Falei no vídeo que... Ah, que nós vamos zerar, então nós vamos zerar. E é agora. É agora, galera. Quem confia, digita catapimbas aí no chat. Vamos que vamos. Aquele dia que a gente tava quase zerando, que o meu ping puxou. Lembro. E aí depois eu fui na sua casa... E te bagacei no soco. E já falando de ping, meu jogo travou aqui do meu... Vai, vai, vai buscar da Lila. Vai buscar da Lila. Vai buscar da Lila. Lige. Ah, morri. Le, le, le. Uh, eu sou bom demais. Calma, tô sendo puxada. Mano, na moral, véi. Vocês é muito ruim. Bom, rapaziada, como vocês podem ver aí, eu chamei os piores pra fazer o desafio. Todo mundo morreu. E só eu fiquei vivo de novo, né, cara? Mas enfim, rapaziada, o vídeo fez isso aí. Espero que você tenha gostado. Deixa o like. E siga a rapaziada aí no Tico Teco. Que eles fazem vídeo no Tico Teco. É o Gustaguz e o Kawan. E o Amo Deus Pai. É o Kawan? Mentira, não entendi. Brugou tudo. Qual é? Off Kawan Memo. Off Kawan Memo. Arroba Gustagaz. Amo Deus Pai, tu faz vídeo? É, Amo Deus Pai. Amo Deus Pai, Amo Deus Pai. Tamo junto, galera.